O resultado do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti foi divulgado na última sexta-feira após um levantamento feito pelos agentes municipais de endemias. De acordo com o Lira, Francisco Beltrão passou de 0,7% para 3,6% no índice de infestação. Isso significa que a cada 10 residências visitadas pelos agentes municipais de saúde, em pelo menos três, foram encontrados focos do mosquito transmissor da doença. Essa condição coloca Francisco Beltrão em estado médio de risco, segundo o Ministério da Saúde. Ainda de acordo com o setor de controle em endemias, foram visitados nos últimos dias 1.600 casas. Em mais de 60, foram encontrados focos em sete bairros do município. Que são eles o Guanabara, São Miguel, Luther King, Jardim Seminário, Sadia, Júpiter e Pinheirão. Mesmo durante a pandemia, os agentes continuam os trabalhos de combate à doença seguindo as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Durante as visitas, foi diagnosticado que a maioria dos focos estão em residências. Conforme o levantamento, a gente percebe que 95% desses focos são encontrados em residências habitadas. E os focos predominantes nesse levantamento foram os vasos de flores e as cisternas. Então a gente percebe que o pessoal tem armazenado água de forma incorreta, que acaba criando larvas. E os vasos de flores, as pessoas estão descuidando. Então a gente pede que façam aquela vistoria básica de 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo por semana. E que façam como rotina isso. Então marca lá no seu calendário, um dia na semana, e faça essa vistoriada básica dentro da residência, no pátio, para que possa colaborar conosco. De acordo com o setor de combate a endemias, de janeiro até agora, foram registrados 42 casos de dengue em Beltrão, sendo 31 autóctones e 11 importados. De acordo com o setor de combate a endemiasis,